Música Não é da claridade Daquilo tão triste Um grande, grande era a cidade E ninguém me conhecia Um grande, grande era a cidade E ninguém me conhecia Rostos cargos, cozimento Traziam-me muito e um segredo Só eu me sentia alegre E avançava quase a medo Só eu me sentia alegre E avançava E quase a medo Só a saudade da pátria Por hoje eu por aí Me acompanhava Quisera voltar À cena E ouvir o vento E a acordava Quisera voltar ao bosque Onde sei que sou lembrado Vou voltar às leiras de afim Ouvir a canção tão massa Do pastor que guarda o gato Ouvir a canção tão massa Do pastor Ouvir a canção tão massa Do pastor que guarda o gato Mas nas ruas siglosas Não era ainda protegida E eu contemplava assombrar Minhas mãos ontem com roças Minhas mãos hoje recebem Minhas mãos ontem com roças Minhas mãos hoje recebem E eu não assaram por mim Os olhos rios Um de boi Me julgo a sonhar Vem em dois Dois olhos Como há só dois Me julgo a sonhar Vem em dois Dois olhos Como há só dois Em todos os meus sentidos Eu me julgo a sonhar processos de adeus e os olhos logo perdidos afastaram-se dos meus e os olhos logo perdidos afastaram-se dos meus acordar-lhe a claridade o sexto maior e mais feliz um grande grande na cidade um grande e o senhor um grande grande na cidade um grande e o senhor um grande e o senhor um grande